Alguns erros que são bem comuns, talvez o primeiro, cruzar o braço. Aquecimento feito, a missão do dia é o seguinte, eu e o Peteco, ele está me ajudando no treino de corrida, tem uma parafernália aqui, eu vou colocar a câmera aqui para filmar, foram 3km de aquecimento, e agora é ele que vai editar o ritmo, o que é um perigo, porque até um tempo atrás, ele era menorzinho, tinha que ir devagarzinho para acompanhá-lo, agora se ele acelera ele me deixa para trás, então tem que dar uns, você acha engraçado né, então tem que de vez em quando, Peteco vai devagar, vai devagar senão você vai matar o papai aqui atrás, aqui em Miami está tudo bem, mas as coisas estão ficando cada vez mais restritas, talvez a gente tenha o lockdown, ou seja, não poder sair como uma imposição, por enquanto todo mundo está tentando evitar andar em grupo, mas as pessoas saem para caminhar, para pedalar sozinhas, ou no máximo em duas, três pessoas, talvez isso mude, então a gente está aproveitando um pouco de forma responsável, olha o pessoal passando aqui, a gente está aproveitando um pouco esse momento para... Porque depois não pode mais sair, é, depois talvez a gente não possa sair, então vamos aproveitar agora, certo? Não. E daí a gente volta para casa, certo? Estamos quietinhos em casa, Porque depois de amanhã, amanhã não pode sair. É, é isso, bom, vamos lá para o treino. E não pode comer, e não pode comprar comida. É, tem restrição também para comprar comida. Bom, vamos lá. Se a imagem fica boa, vai ser um milagre, porque eu coloquei no suporte que ele é mais longo, e a câmera está fazendo assim, olha. Será que a estabilização vai funcionar? Esse suporte que eu estou usando, geralmente vai em instrumentos de um local. Tentando acompanhar, vai em um ritmo constante. Imagina a força que você está fazendo na sua perninha. Sente a mesma força, deixa uma mais pesada. Isso. Aí, está vendo? Essa força. Tenta manter essa sensação na sua perninha. Nós estamos numa ciclovia que acompanha a linha do trem. Fantástico. Isolado completamente dos carros. Numa área verde. E vai cortando a parte mais urbana de maior. Pode ir um pouquinho mais. Pode ir indo. Olha para atravessar. Na faixa de pedestre, tem um sensor automático. Quando o pedaço passa, ele começa a piscar a luz para os carros. Mesmo assim, tem que olhar, né? Olha, mas pode ir. Olha. Aí. Está filmando? Sim, está filmando. Sofrendo atrás de você. Você sabe até em casa daqui? Não. Sabe? Existem algumas coisas, alguns erros que são bem comuns. Talvez o primeiro cruzar o braço. A pessoa corre assim. Tem que imaginar a sua linha média. E você não pode cruzar a linha média. Afinal de contas, você quer ir para frente. Outra coisa. As pessoas que marcam muito movimento. Geralmente isso acontece porque o braço, ele funciona como um pêndulo. então, você tem algum desequilíbrio na passada, isso vai refletir no braço. Vamos cá. Se o problema é na passada, o que adianta o braço? Resolve a passada. Aí que está o detalhe. Quando você conscientemente limita o braço, automaticamente, você, o seu corpo, ele se ajusta para uma passada mais equilibrada porque o braço, você tirou o peito. então, o meu corpo, ele precisa se reorganizar porque ele não tem mais o braço como auxílio. Se vocês perceberem, o movimento para o braço direito e esquerdo, ele é levemente diferente. Porque a minha passada direita e esquerda é diferente. Um educativo, talvez ajude, coloque o seu, com o seu dedão próximo da última costela, firme. Dais passadas. Um braço móvel e o outro trabalhando. Troca. Isso é um ótimo educativo para melhorar o equilíbrio do movimento. E daqui, chega de dica por hoje. Pode ir. Pode ir. Ah, você vai te passar também. Acho que é isso. 5 km 26 minutos. Estou tentando manter os meus treinos abaixo de 45 minutos. Principalmente nesse um pouco mais intenso. Para tentar não exigir muito, principalmente da recuperação. Deixa eu ir lá. Tchau. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto